Cheguei em São Paulo, já fui no Allianz assistir Palmeiras e Santos. E olha quem estava comigo, o Fredão. Depois de encontrar meu parceiro, o Rudy Landucci, estreiei na Supercopa com a 10 na França, e olha quem estava no meu time, o Fredão. Perdi no fliperama pro Igor, conheci os estúdios do Flow com meu irmão Ed, aí participei do Flow Esporte Clube. Mais um dia de Supercopa, o Duda me convencendo que sabe fazer churrasco, e o Farid me contou um segredo do Duda que eu não posso revelar. Peguei aquele poder com o Ninja, gravei com o Batista e o Toguro, falamos do Elon Musk, gravei também com o Rodrigo Faro, que Faro de gol, ele não tem nada. Eu pedi pro Sarro se ele conheceu o Mário, encontrei o Tibério do Pantanal, pedi como é que estava a Juma, o Jeff Bala tentou me arrumar uma barca lá no Chipre, assisti a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino lá na Arena Corinthians, também acompanhei os bastidores de Hermes e Renato, os caras são fera demais. Depois fui no Bonubi, assisti São Paulo e Havaí pelo Brasileirão, e o Luciano meteu gol e soltou a bufada do pai, respeita a passada. É nóis papai!